Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, bora falar sobre namoro na adolescência. Eu recebi alguns comentários falando sobre isso. Alguns eram, Tiago, eu tenho 15 anos, como faço pra namorar? Tenho 17 anos e nunca namorei ninguém, ninguém me quer. Tenho 14 anos, como faço pra namorar nessa idade? E por aí vai. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui pra gente trocar uma ideia e falar um pouco sobre isso. E aí me diz aqui nos comentários se, na sua opinião, vale a pena namorar na adolescência, sim ou não. Lembrando que, aqui no Brasil, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vou até ler aqui pra vocês, ó. Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa de 12 anos de idade incompleto e define a adolescência como a faixa etária de 12 anos a 18 anos de idade. Artigo 2º. Em casos excepcionais, quando dispostos na lei, o Estatuto é aplicado até os 21 anos de idade, artigo 121 ou 142. Ou seja, aqui no Brasil, a faixa etária da adolescência é considerado de 12 anos completos até 18 anos. E aí agora você vai aqui nos comentários e me diz se, na sua opinião, vale a pena namorar nessa idade. Vai lá e coloca, sim, vale a pena ou não vale a pena. Beleza? Então, agora que você já deu a sua opinião, eu vou dar a minha opinião, o que eu acho sobre isso. Adolescência é uma fase que tem muitas mudanças, são muitas coisas acontecendo. E essas mudanças, elas acontecem fora da gente e dentro da gente. A gente começa a perceber quem nós somos, a gente começa a entender como as pessoas veem a gente, a gente começa a criar responsabilidade, maturidade. Algumas pessoas demoram até além da adolescência, depois dos 18 anos, 19, pra lá, a pessoa ainda não tem responsabilidade, ainda é imatura. Mas é nessa fase da adolescência que esse processo de responsabilidade e amadurecimento começa. E aí a gente também começa a entender um pouco da questão financeira. A gente começa a entender o que os nossos pais podem dar pra gente, o que eles não podem, em que classe social a gente tá inserido naquele momento que a gente nasceu, a nossa família, em que quais são as nossas possibilidades no mundo naquele momento financeiro ou naquele lugar que a gente mora, na cidade, no estado. E isso acaba influenciando diretamente a nossa forma de pensar, as nossas atitudes, o nosso humor. E outra coisa que acontece também, começa a acontecer na adolescência, são as oportunidades. E aí, claro que quando a gente é criança também existem as oportunidades. Mas quando a gente tá na fase da adolescência, a gente consegue expressar melhor o que a gente quer e a gente consegue argumentar melhor com os nossos pais. Porque quando a gente é criança, as oportunidades acontecem, mas os nossos pais vão escolhendo ali pra gente, vão direcionando e a gente vai seguindo. Quando a gente tá na fase da adolescência, isso também acontece. A gente também tem a orientação dos nossos pais, mas a gente consegue já argumentar e escolher o que a gente quer, o que a gente gosta de fazer. Oportunidades essas que eu tô falando são, tipo, onde você vai, de repente, viajar, se você vai ou não. Passar férias, de repente, na casa de alguém da sua família, algum amigo. Dormir na casa de alguém. São coisas que a gente... São oportunidades que a gente já começa a ter um poder de escolha um pouco maior. Até mesmo a escola que a gente vai estudar. De repente, estudar numa escola na cidade vizinha, num outro estado. Ou dependendo aí das possibilidades que você tem, até mesmo num outro país. Isso tudo, todas essas mudanças e essas oportunidades, elas acabam sendo muito diferentes quando a gente tá com um relacionamento sério de um namoro. Isso acaba interferindo em todas essas mudanças e todas essas escolhas. E essa questão das mudanças que acontecem dentro da gente, elas interferem tão diretamente quando a gente tá namorando, que, assim, às vezes um dia a gente quer muito namorar, que tal, que quer, que quer, que quer. E, às vezes, no dia seguinte, aí você começa a namorar no dia seguinte, ou até mesmo no minuto seguinte, você já não quer mais estar namorando. Você quer estar com seus amigos, você quer sair, você não quer ter o compromisso de estar com alguém, de dar satisfação, entre aspas, no sentido de, pô, é um sábado, é um domingo. Se você não vai sair com sua namorada, se você vai sair com seus amigos, você tem que falar que você não vai sair, o porquê que você não quer sair. Só que o que acontece? Como nessa idade a gente ainda não tem maturidade e nem responsabilidade, acaba que, às vezes, a gente não sabe expressar isso pra namorada e, às vezes, nem ela vai saber entender isso. E acaba que o quê? Uma pessoa vai machucando a outra por conta disso, por não ter responsabilidade da forma que vai falar, e, muitas vezes, tem a responsabilidade de falar direito, mas a outra pessoa não tem a maturidade de entender aquilo, acha que tem que estar o tempo inteiro junto. E aí, essas são algumas mudanças que acontecem. Mas, assim, gente, essa questão da mudança de uma hora quer, uma hora não quer, isso é normal dessa idade e é até melhor que isso aconteça nessa idade pra você aprender a lidar com essas coisas. Uma hora quer, uma hora não quer muito. Então, a hora que você quer muito, você tem que pensar direito se você realmente quer, porque, no minuto seguinte, se você não quiser, vai ficar feio pra você ali voltar atrás dessa situação. Então, sabe, tem que ter a maturidade pra conseguir balançar isso tudo na mente na hora de tomar uma atitude, seja ela qual for, de relacionamento ou qualquer outra situação. Mas, nessa idade da adolescência, é a idade que a gente ainda não sabe muito bem como fazer isso. E, agora, levando pro lado das oportunidades, acaba que, por conta de um relacionamento, nessa fase em que você tá numa fase de desenvolvimento, alguns acabam perdendo oportunidades grandes, de, tipo, de repente, estudar numa escola muito melhor, mas que seja em outro estado, e aí não vai porque tá num relacionamento, tá namorando, e aí não quer ficar longe, e, às vezes, abre mão de uma coisa que pode mudar completamente a tua vida. Gente, a escola que você estuda, isso pode mudar completamente a sua vida. E eu não tô falando do ensino só, porque, claro, o ensino vai mudar completamente, mas o network, as pessoas que você vai conhecer numa outra escola, numa outra cidade, num outro estado, isso pode mudar completamente o rumo da tua vida. E aí, você abrir mão disso por conta de um relacionamento, lá na frente, você pode acabar se arrependendo disso. De repente, a sua oportunidade seja de estudar num outro país, e aí, como é que você fica? Você vai mudar pra um outro país, tendo um relacionamento, e aí, eu acho que é boa a escolha de quem vai, mesmo com a ideia de tentar namorar à distância. Eu acho que a pior escolha é quem decide não ir por conta de um relacionamento, de um relacionamento na adolescência, que, assim, cara, provavelmente esse vai ser o seu primeiro namoro, vão vir muitos outros, e aí você vai abrir mão de uma oportunidade muito grande na tua vida por conta de um relacionamento, de um namoro que, cara, não pode ser que ele não dure a vida inteira. Acho que já tá até meio claro aqui qual é a minha opinião em relação ao namoro na adolescência. Galera, na minha opinião, uma boa idade pra começar a pensar em ter um relacionamento sério, um namoro sério, é a partir dos 23, 24 anos, que você já ou tá terminando a faculdade, ou já terminou, porque tem isso também, gente. Faculdade é um lugar que pode mudar completamente a sua vida e a sua forma de pensar, porque lá na faculdade, dependendo do curso que você vai fazer, onde é a faculdade, a cidade, se você mudou de estado, pode ser que lá você encontre pessoas que pensam completamente diferente de todas as pessoas que você já conviveu na tua vida. E aí pode ser que você se depare com essas pessoas e você pense, cara, nada a ver o jeito que essa pessoa pensa, e você continuar pensando do teu jeito e sendo da sua forma. Mas pode ser que você se depare com essas pessoas e você pense, cara, realmente, essa forma de pensar, essa forma de viver faz muito mais sentido pra mim do que a forma que eu vivi até aqui. E aí você muda completamente como você era. E aí, de repente, a menina que você tá namorando também passou por essa mudança, tá passando por essa mudança, e acaba que vocês ali não têm mais tanta coisa em comum como vocês tinham antes. E aí, isso acaba sendo uma questão no seguinte, algumas pessoas que acontecem isso terminam, tipo, a gente não tem mais nada em comum e tal, termina e fica uma amizade legal. Algumas outras pessoas acabam que não terminam. Por quê? Às vezes começou a namorar com 17 anos e agora tá com 23 e aí tem todo aquele apego e aí não consegue fazer essa desassociação na cabeça e terminar esse relacionamento. E aí empurra com a barriga mais alguns anos aí um relacionamento sem futuro nenhum, um relacionamento em que você já não tem mais nada a ver com um com o outro e acaba que, às vezes, o término disso acaba sendo bem traumático pra um dos dois ou até mesmo pros dois. E muitas vezes o término de um relacionamento na adolescência ou um relacionamento que começou na adolescência causam feridas que as pessoas levam pra fase adulta e depois pra conseguir conviver com isso e superar acaba ficando uma coisa bem mais difícil porque foi uma coisa que veio a longo prazo, uma coisa que fez parte da sua mudança. Lembra de todas aquelas mudanças que eu falei? E aí se o cara começou esse relacionamento lá, sei lá, de repente com 17 anos e aí toda aquela mudança, aquela menina, a namorada, fez parte de toda aquela mudança e às vezes por conta do como foi o término do namoro, isso acaba fazendo uma ferida que, ó, pra fechar, fica uma situação bem complicada. Mas assim, essa decisão de namorar na adolescência sim ou não tem que estar muito bem definido na tua cabeça se você pensar, tipo, pô, não, não vou namorar na adolescência porque, pô, né, por conta disso tudo que eu falei aqui, você entende também que pode não ser tão legal pra você. E aí isso tem que estar muito bem resolvido na tua cabeça pra você não passar, ficar passando vontade, tipo, ah, eu quero muito namorar, não sei o quê, e aí você esqueceu o porquê que você decidiu não namorar nessa idade. E aí, gente, eu não tô dizendo que não é pra você não ficar, não é isso. Você fica e tal, eu tô falando de não ter relacionamento sério. E aí, claro, que você também sempre ter clareza, você não enrolar ninguém. E aí, cara, essa é a minha opinião e eu acho que você vai evitar muito mais feridas, muitos mais traumas. A questão é você ser sempre claro. Tipo, se você decidiu não namorar nessa idade, isso tá bem resolvido na sua cabeça, quando você ficar com as meninas, enfim, você não enrolar. Se você entender que ela quer um relacionamento sério, você já joga real logo pra você não ser o cara escroto que vai ficar enrolando a menina ali. E aí, enfim, essa é a minha opinião. Ah, gente, isso tudo aqui eu tô falando, namoro na adolescência entre adolescentes, tá? Se você tem 19 anos e você tá gostando de uma menina, tá afim de uma menina de 15 anos, você segura a tua onda e você espera ela crescer, porque isso aí não é legal e nem a nossa lei ampara esse tipo de relacionamento. Se você tem 19 e quer namorar uma menina de repente de 14, nem na nossa lei, nem se o seu pai aprovar a sua mãe e os pais dela aprovarem também, a nossa lei não tolera esse tipo de relacionamento, ela não aprova, isso é crime. Então, você não pode, se você é maior de idade, você não pode namorar uma menina com menos de 15 anos, que isso é crime, beleza? A gente tá falando aqui sobre namoro entre adolescentes. Enfim, essa foi a minha opinião, me diz aqui nos comentários o que você acha sobre isso, eu acho que pode ter ficado um vídeo de repente um pouco mais pesado, mas enfim, é a minha opinião, é como eu penso, mas me conta aqui nos comentários o que você pensa, qual é a sua opinião em relação a isso, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, beijo na boca, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!